Oi meninas, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal Ursula Angel Muito obrigada pela presença de todas vocês No vídeo de hoje eu quero mostrar looks para as nossas meninas com mais de 60 anos E nós já estamos entrando no outono e inverno E nada melhor do que se vestir de uma maneira com um toque jovem, jovial, com uma graça toda especial Para isso eu quero mostrar para vocês um Instagram, eu já trouxe fotos dela aqui O Instagram se chama 50's not older, 50 não é? Velho! Então, é em inglês, tá gente? Então, eu quero mostrar uma linda que se veste muito bem, de uma maneira bem jovem, descontraída Mas com looks aí para o nosso outono O primeiro deles é esse daqui Um look simples, tá? De moletomzinho, calça jeans E a mensagem dessa foto, dessa imagem é Tenha sempre uma calça jeans no seu armário, independente aí da idade que você tenha É confortável, é despojado e prático, né? Aquela peça aí, indispensável Aqui um look super simples, com um coração aí bem grandão E tá aqui a nossa modelo de hoje Lindíssima, ela tem um astral muito bom Eu vou mostrar o Instagram dela aqui para vocês Com muitas, muitas seguidoras Depois, passa lá, confere os looks Ela é uma blogueira E faz muito sucesso Vamos para o próximo look aqui dela Estilosa, com uma blusa azul Com essa estampa bem interessante E ela tem muito bom gosto Ela sempre escolhe roupas que tenham amarrações Algum toque especial Como é o caso dessa blusa azul Dessa camisa Combinada com uma calça branca, básica E toda estilosa Sempre o sapatinho aí, né? Com um pico fino Para alongar a silhueta Porque como vocês podem perceber pela foto Ela é baixinha E nós, baixinhas Porque eu me incluo nessa Devemos sempre buscar alternativas Para alongar a nossa silhueta Quando eu falo que ela é modernete Mais um look aqui Com calça jeans agora Com leve destroyed E uma blusinha aí Dessas que estão usando agora Ela já está na tendência Ela gosta de usar cores Ela sempre tem um toque de cor Seja nos acessórios Ou mesmo na própria maquiagem Então aqui uma blusinha Basiquinha azul e branca Com esse modelinho Que está se usando muito agora Com amarrações Com mangas amplas E ela está na moda também Quando a gente fala de poá Então aqui uma blusa Com manga ampla Poá Com fundo preto E combinado aí Com a calça branca Que ela adora Ela gosta muito de acessórios também E isso enriquece o look E valoriza aí todo o visual Marcante da nossa modelo de hoje Quando eu falo que ela gosta muito de cores Eu não estou brincando Ela gosta de um pink E ela sabe usar E combinar as peças Que ela tem no guarda-roupa Gosta de postar foto Sempre com um lindo sorriso nos lábios E passa um astral muito bom Uma leveza de espírito E uma alegria de viver Que isso que importa né gente Em todas as fases da nossa vida Temos que nos sentir bem e belas E vamos que vamos Aqui temos Ah aqui também tem um exemplo bem interessante O toque de cor está nos pés No lindo escarpão preto Num look aí Mais neutro Ela está toda de preto Olha como ela gosta de calça justa Então mantendo a forma Mantendo a saúde E com um blaze aí Neutro Muito bonito de se ver Um look clean Básico Elegante Com um toquinho de fashionista né No seu escarpão vermelho Vamos para o próximo Vamos para o próximo E vamos falar de oncinha Ela gosta muito 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 de oncinha Tem vários looks com oncinha Também Eu falo que ela é antenada com a moda Mesmo sendo aí gringa né gente Ela é estrangeira E uma camisa de oncinha Básica Bonita Com uma calça jeans Apertadinha E está pronto o look Está pronta para sair Toda descolada e moderna Ao mesmo tempo Lindíssima Você pode buscar esses elementos da moda Para te deixar sempre atual Deixar o seu guarda roupa atualizado E jovem Em todas as idades da sua vida Vamos lá Vamos para o próximo Que tal agora Um look Com blaze verde Hum Ó Que chique Que bonito Que tropical Olha que linda gente Como iluminou né A pele A maquiagem Jogando uma cor Ficou belíssima E ela ainda combinou O verde do blaze Com o verde da estampa da blusa Muito bonito Também com a mesma calça branca Ela faz Muitos looks Com a mesma calça É um gosto Pessoal dela Usar muito Calça branca E ela vai Só trocando A parte de cima E inspirando Todas as mulheres Do mundo Vamos para o último look Aqui para vocês Agora né Um preto e branco Mais por frio Um pullover Bem quentinho Muito bonito Calça preta Agora numa modelagem Mais soltinha E o detalhe da cor Nos pés E no brinco Muito bonito De se ver também Olha como ela é baixinha E usando cores iguais Né Na parte de cima E na parte de baixo Já deu aquela alongada Já ganhou alguns centímetros A mais E ficou mais altinha Né gente E é isso que a gente quer Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Dos looks Da nossa amiga O instagram é Fiftynotold Mais uma vez Para vocês Deixo um beijo Aqui para vocês Antes porém Vou ler um comentário Um comentário não Uma mensagem Faz tempo que eu não leio Mensagem Então vamos lá O importante Não é quem sorri com você Mas quem vai estar com você Quando não puder sorrir Ó Não é verdade? É pensar Aqui para vocês lerem Então temos que dar valor A quem Nos dá valor Nessa vida Beijo no coração De vocês Até amanhã Se Deus quiser Quem gostou Dá um like Compartilha E se inscreve Nesse canal Amanhã Teremos mais vídeos Tchau